E aí pessoal, beleza? Tamo de volta com mais um vídeo PlayStation! Retro Games é na Red Games. Compra, vende, conserta jogos e muito mais. Links na descrição do vídeo. E já estão disponíveis, pessoal, os jogos da PS Plus para o mês de dezembro. Bora conferir? Bora! Aqui já no site da PlayStation Store vamos conferir os títulos dos jogos da PlayStation. O primeiro é God of Fall Challenger Edition para PS5 e PS4. God of Fall é um jogo de ação e aventura cooperativo até três jogadores. Eu vou deixar os links na descrição. Bora pro próximo! LEGO DC Super Vilões Embarque uma nova aventura da DC LEGO ao se tornar o melhor vilão do universo. Cê é louco, cachoeira! Os jogadores irão criar e controlar um novo super vilão. Esse também é um jogo de ação e aventura. Eu vou deixar os links na descrição. Bora pro próximo! O próximo da nossa lista é o Mortal Shell. Mortal Shell é um RPG de ação profunda que coloca sua sanidade e resiliência à prova. Em um mundo destruído. Seus adversários não terão misericórdia e a sobrevivência exige prioridade de consciência e precisão. Possua guerreiros perdidos, descubra santuários ocultos e enfrente inimigos formidáveis. E lembrando que eu vou deixar todos os links na descrição. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha, compartilha e se inscreva no canal. PlayStation PlayStation De todo o povo brasileiro. PlayStation E aí E aí E aí E aí E aí